O que é o Gabiru, professor de Química? Nesse vídeo eu vou fazer exercício 1 da página 61 do módulo 4, apostila 1, frente 3, exercício de aula do material objetivo curso pré-vestibular. A caceterita SNO2 é um importante minério de estanho. Calcule a composição centesimal do estanho na caceterita pura. Bom, vamos pensar assim, SNO2, certo? Eu tenho um estanho, 1 vezes 118, que ele foi daqui, a massa molar, mais 2 vezes 16, a massa molar do oxigênio, isso me dá 150 gramas. Então eu posso falar que 150 gramas corresponderão a 100%. Se eu tenho 118 gramas, eu tenho X, então eu posso dizer que isso é aproximadamente 78,7% de estanho. Pronto, tá feito, é isso. Aí, você fala, Gabiru, mas não tem outro jeito? Tem, eu posso pensar assim, ó. 150 gramas de SNO2 tem 118 gramas de estanho, correto? Correto. Se eu pegar 100 gramas de caceterita, né, SNO2, eu tenho X, que isso me dá 78,7 gramas de estanho. Falar que eu tenho 78,7 gramas dentro de 100 é a mesma coisa que falar 78,7, né? Certinho? Para a hipótese de Avogado, volumes iguais de gases quaisquer, na mesma pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas. Um balão A contém 7 gramas de CO a uma dada temperatura e pressão. Um balão B com volume igual ao de A contém 16 gramas de X na mesma pressão e temperatura. O gás X pode ser o quê? Vamos lá, né? Eu tenho aqui um recipiente A, certo? Esse meu recipiente A, ele contém o CO gasoso, beleza? Ele tem 7 gramas. Bom, CO tem 1 carbono, 1 vezes 12, mais 1 oxigênio, 1 vezes 16. Isso me dá 28 gramas. Então, eu tenho que 1 mol de CO tem massa de 28 gramas. 7 gramas X vai me dar 0,25 mols de CO. Então, esses 7 gramas equivalem a 0,25 mols de CO, certo? Você fala correto. Pela hipótese de Avogado, se eu tenho um recipiente de mesmo volume, o gás está lá com a mesma pressão e temperatura, você tem o gás X aqui de 16 gramas. O que acontece? Você tem a mesma quantidade de moléculas, né? Então, se eu tenho 0,25 mols de CO, eu vou ter 0,25 mols de gás X. Então, 0,25 mols de X tem massa de 16 gramas. Se eu pegar 1 mol de X, eu tenho a massa molar de X. A massa molar de X vai me dar igual a 64 gramas. Eu venho testando CO2, né? 1 carbono, 1 vezes 12, mais 2 oxigênios, 2 vezes 16, 44 gramas. Não é a letra A. Letra B. O2, 2 vezes 16, isso aqui vai me dar 32 gramas. Não é a letra B. Letra C. Eu tenho CH4, 1 carbono, 1 vezes 12, mais 4 vezes 1, isso me dá 16. Não é a letra C. Na letra D, eu tenho SO2, 1 enxofre, 1 vezes 32, mais 2 vezes 16 dos 2 oxigênios, eu chego em 64. Então, eu fico com a resposta de letra D de dado. Certinho? Então, vamos lá. Exercício 3. N mols de moléculas de metano apresentam a mesma massa, olha só, eu apresento a mesma massa que 56 litros de anidrido sulfúrico gasosos medidos na CNTP. O valor de N é igual. Primeira coisa, 56 litros de anidrido sulfúrico tem quantos mols, né? Eu sei que 1 mol de SO3 na CNTP tem 22,4 litros. Se eu tenho 56 litros, X, X vai me dar quanto? 2,5 mols de moléculas de SO3, correto? Maravilha. SO3, eu tenho 1 enxofre, 1 vezes 32, mais 3 oxigênios, 3 vezes 16, isso me dá 80 gramas. Então, eu sei que 1 mol de SO3 tem 80 gramas. Se eu tenho 2,5 mols de SO3, eu tenho Y gramas. Ou seja, eu tenho 200 gramas de SO3. Bom, o texto falou que N mols de moléculas de metano tem a mesma massa que 56 litros de metano, ou seja, tem 200 gramas. Então, eu sei que CH4, olha só, 1 carbono, 1 vezes 12, mais 4 hidrogênios, 4 vezes 1. Isso me dá 16 gramas. Significa isso, olha só, que 1 mol de metano tem massa de 16 gramas. N mols de metano, de CH4, eu tenho 200 gramas. N equivale a 200, 1 mol 16. Então, eu chego que N vai me dar 12,5 mols de metano. Ficaremos com a letra, então, A. Certinho? Muito obrigado, tchau, tchau.